E foi nesse momento que eu falei assim, eu vou fazer o curso. E eu resolvi fazer o curso e assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu fui um colírio de rua, do outro lado, na tibioide, e eu queria me operar. Porque não sabia se era câncer ou não. E daí ela me deu os florais pra usar. E eu usei e falei, eu não vou operar. Porque eu não tenho câncer. E quando ela me deu floral, o nódulo que era folicular mudou para bóssio. Então eu não precisei operar. Então eu estou há 10 anos com a minha tibioide normal, funcionando normal, com tudo normal. Por causa dos quânticos. E tem isso, eu tenho um milhão de histórias. Se eu ficar aqui falando todas as histórias, mas eu tenho muitas histórias pra contar, que realmente os florais quânticos, eles funcionam. No meio disso, eu resolvi fazer o curso de floral quântico. Porque eu falei, eu quero ajudar minha família e quero ajudar os meus pacientes. E eu tenho muita coisa pra ajudar. Eu posso, além do RPG, da parte postural, corporal, muscular, eu posso melhorar com a parte quântica. E foi isso que eu fiz. Eu fiz o curso. Os florais, eles estão tudo de bom. E nós temos que fazer voz a isso. Não é medicamento. É frequencial. E as pessoas não entendem. Acham que vai influenciar em alguma coisa. Não é influenciar. Ele só ajuda. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto